E aí, família! E aí, rapaziada? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Falou, meu Instagram tá aqui embaixo, mano. Já vai lá, segue, manda lá, direct, lá na DM, lá no react que vocês querem. Deixa aqui nos comentários, se inscreva, deixa o like, compartilha pra geral. E vamos lá, mano, a reação de hoje vai ser, rapaziada, 180. Falou, ou 180, como vocês preferirem, tá ligado? A Loki, como DJ, é claro, produtor. MC Hariel, MC Marques, MC Davi, MC Leozinho ZS. E falta mais um MC ali, tá ligado? Vamos lá? Já isso, explode? Vamos lá? A mulher ali, ó. Eu não acredito, essa internet tá uma merda, velho. Colocar de novo aqui, rapaziada. Meu Deus, essa internet tá muito ruim, velho. Não dá, mano. Já pensou, não deu pra gravar hoje? Caporra, fi, quero ver. Gravo, fi. Tem que eu baixar a música ali e coloco ali, fi. É nada. Caramba, internet véia, mano, olha. Vamos, rapaziada. Aí, foi, foi. Tomara que vá agora, né, mano? A qualidade tá uma merda ali. A mulher ali, tomara que vá tudo. Carregue tudo, né, velho? Ih, o cara bate... Deixa o cara batendo na mulher. Ih, na frente do filho, mano. Você é um lixo tão grande, ninguém vai ver, você tem. Sem costura. Magalô apoia essa causa, gente. Cezaloc e Magalô apoiam essa causa, falou? DJ Rico. Eita, ó. Eita, ó. Eita, ó. Deixa a gata viver, você queria suar, vai ser feliz, sempre o que quis, se largou, a gata torna vai ter que aturar. Deixa a gata viver, você queria suar, vai ser feliz, sempre o que quis, se largou, a gata torna vai ter que aturar. Eita, ó. Deixa a gata viver, você quer suar, vai ser feliz, sempre o que quis, se largou, vai ser feliz. Eita, ó. 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 Deus, ele tá maçando, hein, mano? Grica. Vê se parar, me tratava bem, agora me maltrata Foi um dos maiores erros, vê se parar A culpa não é minha se você tratara Começar a pulmão, muitas flores Se fazer de bom, agora me traz dores Não quero mais sofrer, vou viver De todas as formas me fortalecer É triste ver o seu rosto Cicatrizes pelo corpo Matas que te faz o amor de doce É triste ver o seu rosto Cicatrizes pelo corpo Matas que te faz o amor de doce Matas que te faz o amor de doce É triste É triste O mundo ainda é um lugar perigoso para as mulheres Não somente por aqueles que covardemente praticam a violência Mas por aqueles que observam Me deixa o mal acontecer Se você tem consciência sobre isso Ficar em silêncio já não é mais um erro É uma escolha A lock O que é isso? O senhor está gravando aqui Não quero perder o vídeo de novo não Que isso mano Que música rapaziada Acabou Rapaziada é o seguinte mano É uma música muito emotiva Tá ligado? Muito emotiva Porque Entra A gente entra num Num cenário que é muito triste Tá ligado? No nosso país mano Eu não sei se aquelas mulheres que estão ali Porque as lágrimas delas Você vê na afeição de cada mulher ali que está sentada Que parece que elas foram vítimas Tá ligado? Disso aí De agressão É Agressão Alguma Tá ligado? É Algum crime feito pelo homem Tá ligado? E... Não Vamos lá Senão eu vou me enrolar aqui Vamos lá A gente está Não só eles Mas eu e milhões de pessoas A gente já está cansado Tá ligado? De De ver Tá ligado? Isso Essa parte desse homem ridículo Desses moleques Tá ligado? Porque na verdade Pra mim não é homem Pra mim são tudo moleques Que a maioria Que agrede mulher É... Ou ele Acha que ele É... É machão pra fazer aquilo Ou ele Usa algumas substâncias Pra Pegar e agredir a própria mulher Na frente dos filhos Ou ele simplesmente não aceita Fim de relacionamento Tá ligado? Rapaziada E isso é muito revoltante Aqui Principalmente Aqui no nosso país A gente tem diversas vítimas Mulheres Infelizmente Tá ligado? É... Que as suas vidas São tiradas por Por moleques Tá ligado? Porque não são homens São moleques Então mano A gente tem que estar Em pró Tá ligado? Sempre mano É... Da luta pela causa Tá ligado? Pelas mulheres Porque mano Mulher não merece isso Tá ligado? Rapaziada A gente Eu acho que Pra nós homens Tá ligado? Não é só por causa da música não Pra nós homens Tudo é mais fácil Um corte de cabelo é mais fácil Um serviço é mais fácil Que a gente tem mais força física E entre outras diversas coisas Tá ligado? Agora pra mulher mano Mulher Ela Ela Para o filho E já é um sofrimento da poxa É cólica É... Entre outras diversas coisas Tá ligado? Que a mulher tem mano E aí Depois disso A mulher vai apanhar também mano Pelo amor de Deus Que isso mano Tá ligado? Eu fico preocupado Com o país Que a gente tá vivendo hoje Rapaziada Porque mano Por dia É um número absurdo De mulheres Que estão perdendo a vida Tá ligado? Por esses... Por esses... Essas pessoas Irresponsáveis Tá ligado? Que acham Que tem poder De tirar a vida De uma mulher Tá ligado? Seja de uma mulher Seja de qualquer pessoa E isso que tá sendo retratado Na música Tá ligado? É... A luta em pró das mulheres Tá ligado? Em pró da proteção das mulheres Em pró É... De mulheres Que arrumem homens bons Tá ligado? Pra cuidar da sua família Cuidar do seu filho Não espancar ela Tá ligado? Na frente do próprio filho Tá ligado? Porque infelizmente É o que acontece hoje No nosso país Não só no nosso país Mas no mundo inteiro Tá ligado? Aqui Retratou a situação atual Do país Tá ligado? Mas infelizmente É no mundo inteiro Tá ligado? Homem agredindo mulher É... Às vezes mano A mulher passa um pouco Do limite Mas nem por isso A gente precisa levantar a mão Pra mulher E agredi-la Tá ligado? Não tem um porquê mano Muitas das coisas Das nossas vidas Podem ser resolvidas Rapaziada Na conversa Tá ligado? Não tem um porquê Da gente sacar uma arma Sacar uma faca Sacar alguma coisa E ver... Se ver no poder Tá ligado? De agredir uma mãe De agredir sua irmã Tá ligado? Rapaziada Seja o que for Pensa antes E se fosse minha mãe? Tá ligado? E se fosse minha irmã? Eu ia gostar De ver alguém Maltratando minha mãe? Maltratando minha irmã? Minha prima? Minha tia? Minha avó? Tá ligado? Porque nesse momento Os caras não fazem isso Eles simplesmente Agreditar tudo bem Tá ligado? Infelizmente Boa parte das mulheres Não falam nada Pra ninguém Tá ligado? Isso que mais dói E ela guarda aquilo ali Até... Infelizmente Até ela perder a própria vida Tá ligado? Rapaziada Muitas das vezes Se o cara não aceita O fim do relacionamento Não Se você não viver comigo Você não vive mais com ninguém Que absurdo isso, rapaziada Se não tá dando certo O relacionamento A mulher não te quer Mano, tem bilhões de mulheres Aí pelo mundo, mano Bilhões de seres humanos Tá ligado? Vai atrás de outra pessoa, mano Tá ligado? A gente sofre Sofre, mano Mas vai fazer o que? Se vai agredir Vai obrigar a pessoa Que não quer ficar com você, mano Tá ligado? Não tem um porquê Então, mano A gente... Eu, tá ligado? Eu tô em pró Dessa luta aí Pelas mulheres É... E... Não que... Não tenha só A proteção da lei Maria da Penha Mas tem a proteção De Deus também Tá ligado? Porque é muito importante Nesse momento Que a gente tá passando No nosso país De muita tristeza De muitas vidas De muitas mulheres Que estão Infelizmente, tá ligado? Sendo tiradas Por esses moleques Esses irresponsáveis Desses homens Que... São incrédulos E hipócritas Tá ligado? Em vida Ele segue a própria vida ali Ter uma atitude bacana Tá ligado? Não Ele quer Ele prefere maltratar a mulher Prefere pisar na cara da mulher Tá ligado? E a mulher não merece isso Tá ligado? Mulheres Vocês merecem homens Que cuidem de vocês Que tratem vocês Com carinho e amor E a cada dia Tá ligado? Por mais que ele não faça isso Mas se você ver Que a cada dia Ele tá pensando em melhorar Pensando em mudar Tá ligado? Te tratando bem Não te agredindo nem nada Tá ligado? Porque mulheres merecem isso Não merecem ser agredidas Pisoteadas Ou Esses moleques Tá ligado? Tirem a vida delas Porque vocês, mano Vocês são maravilhosas Boa parte da Da virtude do mundo E reprodução atual Da nossa evolução São por causa de vocês E vocês são muito importantes Tá ligado? Pra sociedade Pra todo mundo Tanto homem pra mulher Como a mulher pro homem Tá ligado? Mas nesse Dentro desse consenso Tá ligado? Os dois vivendo em paz Felizes E Com muito amor e carinho Pra dar Pra toda a sociedade Pra todo mundo Tá ligado? Vamos lutar Rapaziada Pela causa das mulheres As mulheres não merecem isso Merecem carinho e amor Como todo homem também merece Todo carinho e amor Tá ligado? Eu não tô É Somente em pró Dessa luta Mas A gente tá em pró De Um todo só Pela paz Do nosso país Pela paz Dos homens Pela paz Das mulheres E pela paz Da união Dos dois Fechou rapaziada? É mais ou menos isso aí Que a música retrata Tá ligado? É 180 180 No caso é um número Da polícia Que no caso seria Pedindo alguma ajuda Pedindo alguma proteção Tá ligado? Eu curti muito Mano A parte de todos A parte de todos Retrata ali Mano É Situações ali Que aquelas Aquelas mães Aquelas mulheres Aquelas avós Tias Passaram Tá ligado? Eu desejo forças A elas também Se elas foram realmente Vítimas Daquilo ali É E desejo forças A todas as mulheres Do Brasil Que passam por isso Que Deus esteja com vocês Um beijo no coração De vocês Vocês são incríveis E se você Mano Sofre com isso Com agressão Alguma coisa Procure ajuda Tá ligado? Procure Eu sei que é muito difícil Deve ser muito complicado Mas Deus está com vocês Ele sempre vai estar Tá bom? Desejo forças a vocês Muita proteção Do Senhor Jesus Cristo De Deus Pra vocês E é isso aí Beijo no coração De todas vocês Vocês são incríveis Fechou? E pra minha mãe também Todo mundo tem uma mãe Uma avó Bacana Que merece Felicidade E alegria Fechou? Rapaziada Se inscreve aqui no canal Não deixa seu Seu like Pra recomendar o vídeo Fechou? Se inscreva Deixa o like Compartilhe pra todos Seus amigos e familiares E me segue aqui no Instagram Fechou? Beijo no seu coração É nóis Tchau 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 Obrigado.